Galera, me perguntaram aqui no chat Quanto que vale a pena desenvolver uma província? Na verdade a resposta pra isso é bem direta É bem, bem, bem direta Com algumas exceções, pra variar Eu vou falar das exceções primeiro Se você tá jogando tal, tá? E o que significa jogar tal? Jogar tal é pintar menos o mapa E basicamente desenvolver as províncias que você tem Se você tá fazendo isso, você vai desenvolver sempre, né? A resposta é bem simples aqui Contudo, se você tá pintando o mapa Quando que vai valer a pena desenvolver províncias? Basicamente, galera Você vai desenvolver províncias quando você quer comprar instituição, tá? As instituições aqui pra passar as tecnologias e tudo mais Você precisa comprar uma instituição Então você desenvolve uma província pra fazer isso O outro jeito que você vai usar pra desenvolver província é Quando você tá com pontos a mais Você tá lá com quase 999 pontos E o próximo ticket vai te dar a mais Você vai perder pontos gerados no mês E você precisa gastar esses pontos de alguma forma Um dos bons jeitos de gastar esses pontos É desenvolvendo alguma província sua Existe um terceiro ponto, galera Que vale a pena também desenvolver províncias Que é o seguinte Quando você tá jogando com a nação menor Ou quando você tá jogando até com a nação grande Mas você tá com problema de dinheiro no início do jogo Você pode escolher pegar uma província de ouro sua E ir desenvolvendo ela pra você tirar mais ouro dessa província Então, basicamente, são nesses três casos A não ser que você está jogando tal Se você tá jogando tal, você desenvolve sempre Se você quer comprar instituição Se você está com pontos sobrando Ou se você, por algum motivo, precisa de dinheiro, tá? E decidiu desenvolver uma província de ouro pra gerar mais dinheiro pra você mais em campo Basicamente, é nesses pontos que você vai desenvolver uma província E uma coisa que eu quero chamar a atenção Que, às vezes, passa batido Mas que vale muito a pena chamar a atenção É, sempre que você for desenvolver uma província Seria interessante você sempre ativar Todos os possíveis bônus Pra desenvolvimento de província Um dos bônus é bem simples Você vai na província que tá dentro de um estado E ativa aqui o Encourage Development Você já economiza 10% dos pontos que você vai usar pra desenvolver aquela província E o outro bônus Se não me engano, que é simples também de você pegar Tá aqui dentro dos estados Eu não me lembro qual estado exatamente é agora Mas eu sei que quando ele tá acima de 65 Ou 60, não sei Não tenho certeza agora De lealdade com você Ele te dá um bônus de desenvolvimento de província, tá galera? Então, são os bônus mais fáceis Mais straightforward de você pegar Pra desenvolver e economizar pontos É isso É isso É isso É isso